O dia de amanhã eu só pertenço a Deus Então por isso que eu curto o momento É Mário Proz Playtime's over Marra de bandido, você sabe que ela gosta assim Balou na orelha com o meu bigode finito Voando alto, vivendo a vida sem limite Sou um cara legal e levo elas pra suíte Mas tá tão linda com essa roupa da Louis Vuitton Beijando a sua boca, borrando o teu batom Cabelo cacheado, que é só pra mim De giro na favela, vai ser minha dama assim Foi bom de até tentar, mas é que não arruma nada Baby, tô traficando no plantão de madrugada Eu vá lá nos ver melhor, não acerta a mancada Tudo de siway e colete a prova de bala Voltei mais brabo que antes Sempre ignorante, tão fã do meu nome Meu nome, sou referência pra as menazinhas Fazendo trempa, eu tô no corre, vou até o fim O fim não é pelo dinheiro, é que nós vale o que tem Antes não tinha nada, porque não tinha de cem Enfim que tá no pulso, sou merecedor também Tô cheio de ódio do governo e eu não sou refém Marra de bandido, você sabe que ela gosta assim Balou na orelha com o meu bigode finito Voando alto, vivendo a vida sem limite Sou um cara legal e levo elas pra suíte Mas tá tão linda com essa roupa da Louis Vuitton Beijo na sua boca, borrando o teu batom Cabelo cacheado, quero só pra mim Te giro na favela, vai ser minha dama Amor, queria falar pra você Deixou com o coração e eu não consigo entender Mesmo na vida, nunca tô pensando em nós Colando o plano pra tá rico quando estamos sós É só dia de bala, eu tô trajado e eu sou onda assim Até as suas amiguinhas querem vida pra mim Mas tem a minha visão de ladrão Não vou trocar minha de fé, eu não me iludo não Então, dia de bala, eu tô trajado e eu sou onda assim Até as suas amiguinhas querem vida pra mim Mas tem a minha visão de ladrão Não vou trocar minha de fé, eu não me iludo não Então... Marra de bandido, você sabe que ela gosta assim Malou na orelha com o meu bigode fininho Voando alto, vivendo a vida sem limite Sou um cara legal e levo elas pra suíte Mas tá tão linda com essa roupa da Louis Vuitton Beijo na sua boca, borrando o teu batom Abriu o cacheado que é só pra mim Te girou na favela, vai ser minha dama sim